Olha como é fácil gente, colocou, já fica sozinho, aí você vai vir aqui ó, colou certinho no bloco e põe um plego em pé aqui ó, então isso aqui gente, uma vez que você faz, você trabalha até sozinho, lógico, com a ajuda é bem melhor né? Aí você, aí ó, mais uma vez pra vocês verem aqui ó, colocou aqui ó, e eu vou vir aqui ó, certinho aqui ó, olha só meus amigos, vai fazer aqui uma viga do lado do vizinho, então é muito simples, aqui a gente colocou uma rama aqui na massa do bloco, tá bem seco já, aqui a gente deixou, podia ser uma madeirinha, igual essa aqui ó, Essa madeirinha aqui também ficava muito boa, se você pregar aqui ó, se você pegar essa madeirinha e pregar uns pregos nela e chumbar na massa, fica bom, porém aqui ó, o que que eu fiz? Deixei dois ferrinhos, aqui eu vou fazer assim ó, olha só aqui, aqui eu peguei umas madeiras que tinha na construção e preguei uma táuba da espessura dessa aqui ó, Por que? A tábua vai aqui no bloco coladinha aqui ó, e vai imprensar essa outra, na hora que eu amarrar aqui, o peso do concreto não vai deixar voltar, aqui os arame que ficou pra cá, mas eu vou pôr aqui ó, aonde ficou maior, porque a gente tá aproveitando a madeira com madeira que tem na obra, então o que que eu vou fazer aqui ó, vou fazer isso aqui ó, vou fazer isso aqui ó, vou pegar a tábua aqui, vou colocar aqui em cima, desses rinho aqui ó, certinho aqui ó, bonitinho aqui ó, bonitinho aqui ó, certinho aqui, já ficou aqui certinho, então o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui ó, é aquilo que eu falei, vou colocar aqui ó, e vou amarrar isso aqui ó, no que eu amarrar, quando o concreto vier ó, ele vai pesar pra cá, e essa madeira aqui não vai deixar sair viu, então aqui o que que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui ó, ó só, dica boa gente, pode ser com a madeirinha? Pode, pronto, aqui ó, duas pernas de arame, então não vai deixar com que essa tábua venha, venha, venha pra cá ó, certo? A parede tem que estar bem forte, porque o peso do concreto, a parede tem que segurar, agora aqui eu fiz com caibro ó, com caibro é o correto, pode ser com madeira? Pode, aí ó, vou deixar aqui um caibro aqui ó, e quanto mais embaixo, melhor ainda, pra dar uma força maior, então isso aqui é um esquema prático, rápido, você pode fazer na sua construção, esticou bem, esse arame tem que estar lá dentro da massa, não pode escapar, então você pode encher aqui tranquilo, você põe a cada, eu deixei aqui a cada quarenta centímetros um, pode ser a cada sessenta centímetros, deixei bastante, tá bom? Então aqui tem mais um aqui ó, esse aqui tá maior ainda ó, esse aqui é caibro que a gente encontrou aqui na obra, caibros antigos, caibros bem antigos mesmo, então deixa eu pôr lá na ponta lá ó, olha só esse aqui ó, esse aqui enquanto mais pra baixo, mais resistência vai ter ó, olha só aqui ó, então aqui vai ficar fantástico, isso aí, isso aqui ó, maravilha, bem apertadinho, o arame não pode quebrar, então, você viu que aqui tá um pouco folgado ó, o peso do concreto ele vai encostar, esse nó do concreto ele vai encostar tranquilo, não tem problema aqui, viu? Fantástico, agora eu vou pôr outros aqui, e vamos seguindo aqui, pregando aqui o resto aqui, mas se você pôr uma madeirinha igual essa aqui que eu coloquei, também fica bom, olha meu vigamento lá, tudo coladinho, tem outros vídeos mostrando pra vocês como é que fica. Aqui nós encontramos um pedaço de viga, é exagero, mas isso é melhor ainda, tinha aqui, aproveitando, pro patrão não gastar muito material, nós estamos usando os que nós encontramos aqui, na obra mesmo, ó, colou aqui na parede ó, a espessura aqui ó, colou aqui ó, arame de quatro pernas de cada lado ó, amassou bem aqui, quando encher vai vir pra cá ó, se você pôr assim, eu duvido que não vai abrir, viu? Não vai abrir reitinho, ó, agora aqui ó, mais um, como eu venho falando, é muito fácil, só tem que fazer uma massa forte aqui, na parede, na parede de bloco de cimento, aqui a gente não pode mexer na parede do vizinho, ela poderia pôr aqui um EPS, poderia, mas a casa já tá toda colada, uma na outra, e uma aqui concreto não cola no outro, viu? Essa casa não vai colar no outro de jeitinho, com o tempo da dilatação, aqui em São Paulo não se usa, uma que nem todo mundo pode comprar o EPS, mas você pode pôr o EPS, e os terrenos são estreitos, pra pôr o EPS, você vai perder um pouco de terreno, é pouquíssimo, mas aqui em São Paulo os terrenos são pequenos, você não vai querer perder aí, nem 10 centímetros, nem 5, nem nada, então aqui se você tiver a opção de pôr o EPS na sua obra, pra dar uma dilatação entre um vizinho e outro, você põe, mas aqui em São Paulo quase ninguém usa esse método, viu? Essa casa aqui é tudo colada mesmo, aqui em São Paulo é tudo colada, ó, prontinho, aqui ó, olha como é que ficou aqui, ó, olha, aqui não vai abrir não, aqui é só encher, viu? Ah, tá bom, não vai baixar, porque essas duas, esses dois ferrinhos aqui tá no nível, viu? Tá no nível dessas talbinhas, mas é isso aí, agora vamos pegar o resto e vamos encher. Pois então, meus amigos e minhas amigas, essa técnica aí eu aprendi em 96, trabalhava em um condomínio fechado, aqui em Nova Caíra, São Paulo, e aí eu não, a gente não tinha essas aulas fantásticas no YouTube pra aprender, eu ia nas obras, ficava olhando e vi essas técnicas aí, aprendi e hoje passo pra vocês. Um abração e fico com o restante do vídeo, tá bom? Tchau, minha gente, deixe seu like e se inscreve, tá bom? Não abriu, já fiz lá, eu prego só o prego aqui em pé, ó. Ativa o sininho também, viu? Mas quando vai arrancar, quebra a taula, viu? Então eu colo aqui, ó, e faço isso aqui, ó, não sai, de jeitinho. Pra você ele tá retinho ali, ó. Se o rapaz der um zoom, vocês vão ver que tá bem retinho. Aqui já enchi essa aqui, ó, retinha com o bloco aqui, ó, bonitinho, enchi tudo de lá. Beleza? Então fica aí essa dica. Depois, se vocês quiserem ver como é que fica, aí vai mostrar enchendo e tirando, se vocês quiserem.